E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa a demora aí, mas houve um imprevisto aí, tive um contratempo aí que infelizmente aconteceu na minha vida e eu tive que dar uma parada nos vídeos do canal, mas tô de volta, tá tudo certo já, desculpem aí a demora, mas vamos lá. A pedido, pedido pra fazer o vídeo do mago, então vamos lá, meu mago já tá level 74, quase 75, pra quem segue o canal aí sabe como é que é o Ufa, né, vou fazer uma explicação rapidinha aqui. E aí, quando você entra no jogo, aí você faz a quest do baú, da moça das poções, dependendo em qual mapa, forro e carta tem o pilar, aí você ganha 250k. E aí, vocês podem fazer o seguinte, como já falei, você escova cristal, aí vai pra floresta mistica 3. E aí, como já mostrei pra vocês como é que é o Ufa, né, aqui, você vem pra cá, ó, solta os cristais, vou soltar só um só pra demonstrar rápido aqui, demonstração rápida, aí solta os cristais, aí fica girando ao redor, fica girando e girando em cima do cristal, ó, entre meia-noite e uma hora da manhã, todo o cristal que você solta, ele se transforma num boss do mapa que ele fez. Então, ó, o Bargon se transformou no Balton, que é lá de Oasis, se não me engano. Aí, vamos ver qual o outro vai ter aqui. O Decoy, lá do mapa do level 30, eu esqueci qual o nome dele. Então, vocês já sabem, vocês pegam e ficam girando ao redor, solta os cristais, né, 10, e vai girando, devagar o quanto, devagarzinho, beleza? Vamos pra Ply, aí, quando você pega o level 55, você vai pro mapa, é, tá aqui, cadê, aqui, ó, Bate. Cão de Batalha dos Anciões, o level 55, você já sabe, já mostrou pra vocês nos vídeos anteriores. Pegou 55, vai pra lá, aí fica até o level 70, até o level 60, 5, 70. Se vocês puderem comprar esse item aqui, ó, esse hobby, que vende nessa lojinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Cadê? Aqui, ó, nessa lojinha aqui, ó. É 500k. 500k que dá pra vocês fazerem nessa lojinha aqui, de hobby, ó. Aqui, ó, ele, ó. Entendeu? E tem esse outro aqui, mas o melhor é esse aqui, ó, 320, defesa. Ajuda muito vocês. Aí, eu peguei até o... 55, em Foresta Mística. Aí, eu peguei e fui pra Cão de Batalha dos Anciões. Eu peguei até o 65. E de lá, fui pra esse mapa aqui, ó. Você vem no Nero Stick e vai nesse... Nesse aqui, ó. Você clica aqui nele, ó. E aqui, vocês ficam até o level 80. Como eu já mostrei pra vocês. Só os cristais. Aí, puxa os móveis, ó. Pra cima dos cristais, ó. Aí, fica aqui, perto deles, aqui, ó. Aí, vou... Eu vou falar rapidinho das skills também. E... Eu vou falar também, que teve uma mudança drástica também no E, no Mix. Agora, no leve que eu tô, ele tá com o banco 3kk. Cada mix. Divine. Eu fui fazer Divine, foi 3kk. Então, vou falar. Vamos fazendo, ó. Dá pra ocupar com água. Entendeu? Desse jeito aqui, ó. Vocês os móveis pra cima dos cristais. E vai no Meteoro. E quando vocês chegarem aqui, vocês já vão tá com o Meteoro. Deve ser... Level 1, se eu não me engano. É. Level 1. Aí, então, eu já tô level 74, ó. Eu pei 4 levels aqui. Mesmo no level 1, vocês vão matar... Não rápido, mas vão conseguir matar. Aí, vocês pegam... Como eu já falei, ó. Vai lá, ó. Puxa os móveis, ó. Pra cima dos cristais. Vocês vão tá aqui parado. Aí, solta o Meteoro. Mesmo no level 1. E sempre fica de olho no pote. Ó, pode ver que meu HP tá descendo devagarzinho ali, ó. Beleza? Agora, vamos pra segunda parte. Já disse que eu... Boa noite. Boa noite. Aí, aqui. Boa noite. Aí, ó. Vocês vêem... Tá aqui, ó. Tão vendo aí? Agora, vamos pra parte das skills. O que eu vou mostrar pra vocês é a que eu achei melhor pra mim. Vocês podem se basear nelas e ver o que eu achar melhor pra vocês. Porque tem muita gente que reclama das skills que eu mostro. Diz que... Ah, dano. Mano, eu não olho dano, não. Eu olho o XP do meu chato. Se ele estiver matando, mesmo que demore um pouquinho, é melhor do que dano. Não adianta você tiver dano e morrer. Dá um golpe. Aí o móvel vai, te bate e tu morre. E aí, adiantou alguma coisa ter o dano? Pra dar só um golpe e morrer. Então, eu já não... Não foco muito assim. Então, no começo, não tem essa de item com... Com o XP. Se você dopar, beleza. Se não... Aqui, ó. Meus itens são do level 70. Tudo NS. Podem ver aqui, ó. NS. NS. Só esse aqui que é level 30. Que eu dopei e deixei aí. Mas só. Mas é pra mim ter comprado. Ah, esqueci de comprar. Hum, o que mais que eu posso falar? Meus status. É 100 de força que a luva pede. Inteligência 172. Talento 90. Agilidade 86. Ah, mas tu não tem dano. Mas eu tô matando e tô pão devagarzinho. No começo, é meio complicado fazer gold. Mata os mob e vai catando gold no chão. Já mostrei pra vocês aqui no F10, né? No general, ó. Vocês podem retirar aqui os itens aqui tudinho, ó. Desmarca aqui eles. Que eles não aparecem. Aí vem aqui, ó. E dá um salve. Aí os itens. Vai cair só o gold. Porque é só o gold. Vai cair só o gold. Beleza? As skills. Vamos lá. Na tia 1. Esses aqui não vem em nada. Nada. Agonia. Firebolt. Zenit. E os Zenit só mais pra frente. Lá pro 105. Quando tiver pontos sobrando. Ele vai te dar resistência. Que é essa parte aqui, ó. Vamos voltando. Na tia 2. Ó. Eu não voltei ainda no mestre. Ai, como é que é? Mestre mental. Não mexi em nada ainda. Porque eu vou esperar. Botar as outras skills necessárias pra... Pra ele. Esse tornado aqui também não botei nada. O encantamento da arma. Botei 10. Mas... Essa aqui foi a segunda. A primeira. É lá da terceira tia. O raio da amostra. Não coloquei nada. Porque ele é mais pra rancho pvp. A bolha. Tá 2 ainda. Deixei 2. Porque é level baixo. Ainda dá pra tancar. Portar. Ficar de olho. O terremoto. Tá 4. Porque eu tava... Lurando com... Ao redor dos mobs. E atacava. Pra ajudar os cristais a matar mais rápido. Ai o que eu fiz. Botei a fadinha 10. Quando eu botei a fadinha 10. Eu fui e deixei. O encantamento da arma 10. Agora eu vou botar na bolha. Até o level 85. Eu vou deixar level 5. Por enquanto. Eu não vou fazer... Eu quero fazer um teste. Mas... Eu vou botar 10. Depois. Mas até o 85 dá pra deixar 5. Dá pra tancar de boa. Esse... Espada dançante. Não... Não mexe em nada. Não precisa upar ela. Na tia 4. O chama elemental. Só é pra hunt. Esse é pra tancar os mobs e tal. Mas não nada. As ondas de fogo. Eu botei 3. Antes de pegar o... O meteoro. Porque eu tava lá em Dark Santuário. O Santuário Sombrio. Eu tava usando ele pra matar. Soltava os cristais. E ficava atacando. Distorção. Você não usa pra nada. Aí quando eu peguei o meteoro. Level 70. Aí eu botei level 1. Aí 74, 76. Aí vai em diante. Daqui em diante agora foca só no meteoro. Depois do meteoro. Ondas de fogo. Que basicamente você quase não vai usar ela. Vai usar mais o meteoro. Então a tia 5. Não peguei ainda. Só um minuto aí irmão. Só um minuto. Na tia 5 vai aparecer aqui. Ai qual o nome. É um buff que dá mana e reis. Deixa um no começo. Na segunda vai vir o Stone Spark. Não, não, não. Minto. É amplificado. Esse aqui é amplificado. Esse aqui que é o Stone Spark. Mas depois eu vou falar mais pra frente. Quando eu chegar no level 85. Eu vou explicar bem melhor. Mas por enquanto é isso. Tá aqui. Desculpa a demora aí. Mas os vídeos vão continuar. Vai voltar ativo. Já 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 estou 120 com esse mago. Eu vou explicar bem melhor. Pra ele ficar tancar. E matar ao mesmo tempo. E não perder muita. Mana ele vai perder por causa da bolha. Então eu vou ver. Qual o level da bolha eu vou usar. Pra cada mapa. Se um posso usar o level 5. O outro posso usar o level 7. Então eu vou. Ver certinho. Eu vou explicar certinho. No tal mapa você usa uma bolha. Ele é level tanto. Beleza. Valeu. G10 é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.